E o Dart, ele é tipo uma lesminha que ele foi jogado pelo ralo e depois encontrado pelo Dustin. E aí ele vai lá, adota o Dart, como se fosse um tipo um pet de estimação, e começa a cuidar dele. Galera, o Dart, ele é basicamente a mesma espécie do Demorgorgon, só que numa versão bebê. Ou seja, o Demorgorgon, ele tem várias fases de crescimento, e passa por diversas transformações durante ela. Começando com uma lesma, depois um girino gigante, aí ele vai criando patas, vira o Demodog, e por fim, o Demorgorgon. O Dustin não achava que ele podia se tornar algo mal, algo maléfico pra todo mundo, né? Mas ele escapou, cresceu e virou o Demodog.